wanton Oh meu Deus O que é isso? Um em cima, um em cima. Bandeira, 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 boa. Tem um camper na base deles. Quad kill. Annihilation. Olha lá. Onde? Onde? Não. Não. Esse falei lá, uma vаствora. Escura Bandera bandera No, não, não aconteceu Bandera se tirou Tive uma outra, Andrés Rampa 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 porra esquerda ou direita? não é esquerda, não é esquerda Ah, não usa! Me matou o último número, não morreu Ele pagou, não tem um número de frente Ah, não vi tarde! Ah, não vi tarde, eu me hubiera tirado uma com a vaca e eu era morto Não, 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 se o pegue Ah, não vi tarde Ah, não vi tarde Vamos Ah, não morreu com a granada, não, que mentira What the fuck? Ah, não vi tarde, não vi tarde Tchau, tchau, tchau Paga, paga, paga Paga, paga, paga Espera, não pega, não pega Aaaaaah Ficou Double tap Headshot No Acabou a bala Tchau 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 Eu não vou fazer isso Tudo bem, pai Não, não, não Ah, eu vou pegar um pedaço Go, 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 detrás, detrás Detrás dele, velho, detrás Nossa, nossa, nossa Nice Nice, nice, nice Oh, yeah